até o primeiro semestre desse ano, estar com a telemedicina na atenção básica e também zerar a fila de especialidades. A gente está fazendo mutirões praticamente final de semana sim, final de semana não. A gente zerou, nesse sábado que eu tive, sábado passado lá no CHM, a gente zerou de ortopedia e a gente está... Isso tudo ainda é sequela da própria pandemia, porque a gente tinha zerado em 2019 as filas com o Saúde Fila Zero. Você lembra que no início do governo a gente trocou até dívida dos hospitais por atendimento, foi um programa exitoso, inovador. E agora com a rede pública mesmo a gente tem feito mutirões de cirurgias eletivas, fizemos de laqueadura, estamos fazendo em várias especialidades.